Poucas palavras bastariam Para eu entender Ou um olhar, quem sabe, seria tudo pra dizer O teu silêncio é que eu te escuto e posso te encontrar Mas teus caminhos são tão altos, secretos demais Eu não queria todas as respostas Eu nem queria entender teus caminhos Só o pouco que eu sinto agora E retornar à tua casa Pra me esconder debaixo das tuas asas Mais nada, mais nada, nada, nada mais Mais nada, mais nada, nada, nada mais O teu silêncio O teu silêncio é que eu te escuto E posso te encontrar Mas teus caminhos são tão altos Secretos demais Eu não queria todas as respostas Eu nem queria entender teus caminhos Só o pouco que eu sinto agora E retornar à tua casa Pra me esconder debaixo das tuas asas Mais nada Mais nada 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 Mais Mais nada Mais nada 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 Mais Mais nada Mais nada 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 Mais 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 Nada 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 Mais 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 Mas Mais 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 Más